Uma dúvida muito recorrente que eu vejo é, por exemplo, que tipo de projeto eu devo ter no meu portfólio? E aí, para falar sobre isso, eu preciso explicar uma diferença que eu considero entre algumas coisas no front-end, que é o seguinte. Eu recomendo que as peças que você tem no seu portfólio, seus trabalhos, sejam aplicações front-end e não sites. Então, só para deixar claro, o que é uma aplicação front-end? Uma aplicação front-end, na minha metodologia, significa uma aplicação que você usa alguma funcionalidade envolvendo JavaScript. Por que JavaScript? Porque JavaScript é a única linguagem que roda no browser, a única linguagem que roda no front-end. Então, e front-end? O que é front-end? Front-end é você, é a arte de construir aplicações que rodam no navegador. Então, quando você constrói aplicações front-end, o que você está dizendo que você faz é construir aplicações que contêm funcionalidades, em que o usuário pode usar aquela funcionalidade para um determinado, para fazer uma determinada tarefa. Então, por exemplo, quando eu uso o Google Calendar ou o Google Agenda aqui no meu navegador, eu quero... Qual que é a principal tarefa que eu quero fazer? Eu quero conseguir marcar um evento na agenda. Então, esse marcar um evento na agenda é uma funcionalidade dessa aplicação. E essa funcionalidade é feita com o JavaScript. Bom, então é isso que eu quero dizer com a aplicação, que é diferente de site. O que é site? Site você usa... Site você usa para exibir conteúdo, tá? E para exibir conteúdo você vai usar só HTML e CSS. E quando eu falo só, não estou querendo diminuir, não estou querendo menosprezar, tá? Não estou subestimando HTML e CSS. Eles também têm um papel muito fundamental na construção de aplicações. Mas quando você constrói um site usando HTML e CSS, isso não é uma aplicação, né? Você está usando HTML e CSS para primariamente exibir conteúdo. Então, não tem uma funcionalidade em si, tá? Exibir conteúdo e estilizar ele. Então, eu recomendo que o seu portfólio tenha aplicações JavaScript e não apenas sites. A não ser que a vaga que você esteja querendo não seja de programador. Seja de designer de UI, designer de interface, que também precisa conhecer HTML e CSS. Isso é uma outra parada, tá? Agora, para a vaga de programador, você precisa ter no seu portfólio, na minha opinião técnica, aplicações construídas em HTML, CSS e JavaScript. E JavaScript aqui é a única linguagem de programação entre os três.